Fala pessoa de buenas, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Showtime. Hoje eu vou trazer para vocês não uma, mas duas receitas de drinks extremamente fáceis para vocês reproduzirem aí nas festas quando vocês forem encontrar seus amigos. Naquela resenha que você vai juntar a galera, ingredientes fáceis que deve ter ali na festa, fácil para você pegar e fazer esses drinks. Por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Porque vocês gostaram muito do outro vídeo que a gente fez ensinando drinks fáceis para festa. Um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards caso você não tenha visto. Beleza? Então hoje, mais dois drinks, agora com o rum, vocês vão curtir muito logo depois da vinheta. Vamos que vamos! E para fazer esses drinks é muito, mas muito simples, muito fácil de fazer. Vamos começar pelo começo aqui. O primeiro que a gente vai fazer é uma espécie de releitura do Cuba Livre. Na verdade é muito, mas muito parecido com a receita original do Cuba Livre. A gente só vai fazer de uma forma bem simplificada aqui para facilitar na hora de você produzir isso. Beleza? Então, o que você vai precisar? De refrigerante de cola ou barulhinho. É... da marca de sua preferência, da marca Paganois. A gente vai utilizar aqui rum, certo? Vamos utilizar rum. E vamos utilizar limão para fazer esse drink. Beleza? Muito fácil, muito simples. Vamos que vamos sem perder tempo. Então, você chegou na festa, tem limão, tem rum, tem refrigerante de cola. Você vai pegar esse limão e fazer o corte à francesa. Como é que é esse corte? A gente vem, corta as duas pontas. Você vai identificar onde está a pontinha do caule dele. Dá para ver aí. E vai cortar. Você vai saber que fez certo quando o caule ficar só essa pontinha aí no meio. Só aparecendo dessa forma aí. Beleza? Cortou, coloca ele de pé. Faz mais um cortezinho aqui. Bom. Coloca ele aqui, ó. Dessa forma. E você vai cortar esse pedaço, essa metade que sobrou, em três pedaços. Beleza? Três pedacinhos. Um aqui. E um no meio. Beleza. Meio ruim cortar aqui em cima, mas beleza. Então, formaram três pedaços desse tamanho, mais ou menos. Beleza? Eu pego a outra metade, corto também. Eu vou utilizar o limão inteiro nesse drink aqui. Aqui. Corta também. Para ver bem aí na câmera. Beleza. Temos seis pedaços de limão aqui. O que a gente faz? Joga o primeiro lá dentro. Vem com o nosso macerador. E dá uma macerada só. Aperta uma vez. Abandona ele lá. Aí, a gente vem. Cadê um pegador? Com o gelo, vai colocar duas a três pedrinhas de gelo. Dessa forma. Colocou o gelo, pego outro pedaço de limão. Agora, sem usar o macerador. Espremo na mão mesmo. Espremo e solto lá dentro. Aí, eu venho com mais gelo. Cubro esse limão. Pego um outro pedaço. Espremo lá dentro. E solto lá. Mais gelo. E assim vai até você completar esse copo. Como já encheu os últimos pedaços, eu já vou espremendo e soltando lá dentro. Beleza? Lembrando, mexeu com o limão? Lava a mão na hora. Não deixa pra depois. Não deixa pra depois. Você vai queimar tudo em sua mão. E queimadura de limão é uma merda, meu amigo. Você vai ficar aí uns seis, sete meses com aquela marcona de queimadura. Isso se não ficar permanente. Beleza? Então, fica ligado com isso aí. Vamos lá. Temos o limão. Temos o gelo. Agora a gente vai colocar uma dose de rum. Uma dose que equivale a mais ou menos 50 ml. Certo? Vamos utilizar aqui um dosador. Não vou utilizar o dosador. Na verdade, já que a gente tá fazendo isso pra um drink fácil pra fazer na festa, você não vai ter um dosador na festa. O que você vai fazer? Você vai colocar o que eu costumo chamar com os meus alunos aqui de cinco elefantes de bebida. Uma dose equivale a cinco elefantes. Como é que é isso? Vamos contar cinco elefantes. Um elefante, dois elefantes, três elefantes, quatro elefantes, cinco elefantes. Beleza? Parece que tem muito aqui, mas é porque tem um alto volume de gelo aqui dentro. Mas aqui tem apenas 50 ml. Bom? A gente abre o nosso refrigerante de cola, sem rótulo. A marca apaga a nós. E a gente enche esse copo. Bota um pi aí, ô editor. Que eu falei a marca. Colocou ali. A gente veio com a colher. E mexe essa mistura do rum, do limão e o refrigerante de cola. Isso aí. Misturou. Tá prontíssimo. Bota o canudinho e serviu. Esse é o seu Cuba Libre de festa. Vamos pro próximo. No final vocês veem isso aqui direitinho de perto, beleza? Vamos que vamos. Próximo a gente também vai usar esse copo aqui. Copo Raiball, beleza? Copo Collins ou Copo Raiball. Você pode ver sobre tipos de copo nesse card que eu vou deixar aqui. Vocês vão poder ir pro nosso vídeo que a gente fala sobre utensílios de barco. Demorou? Então vamos lá. O segundo drink que a gente vai fazer aqui é também uma releitura de um drink clássico. Só que a gente vai fazer de uma forma super simples aqui pra facilitar isso a conseguir fazer aí nas festas. É uma espécie de releitura da pina colada. Então como que a gente vai fazer? A gente vai colocar gelo. Lembrando pessoal, a partir desse vídeo a gente tá colocando todas as receitas aqui na descrição do vídeo. Então todos os ingredientes, tudo que você precisa vai tá aqui na descrição caso você queira só consultar ali rapidinho. Então a gente coloca gelo no copo. Acredite se quiser, de todos os ingredientes aqui o que mais vai ser difícil de ter nessas festas que vocês vão vai ser gelo em abundância pra vocês fazerem drinks. Então eu recomendo você levar seu próprio gelo, levar um saco de gelo pra festa aí pra você poder coquetelar tranquilão. Beleza? Como é que é essa receita? A gente vai utilizar aqui uma dose de rum, certo? Rum da deliciosa marca Paga Noz. A gente vai utilizar uma dose, mesmo esquema. Eu já ia pegando aqui o dosador, mas vamos fazer sem. Então, cinco elefantes aqui. Um, dois, três elefantes, quatro elefantes, cinco elefantes. Exatamente o tanto de rum que tinha na garrafa. Que beleza. Foi embora. É isso aí. Temos uma dose de rum. Agora, o que a gente vai fazer? Adicionar essa maravilha aqui. Isso daqui é um rum de coco. De uma marca bem famosa, inclusive, acredito que é uma das poucas marcas que faz o rum de coco. Mas você consegue encontrar fácil em qualquer supermercado. O rum de coco, a gente vai adicionar mais ou menos uns 15ml, 15 a 20ml. Ele é muito intenso. O sabor disso daqui vai ficar predominante no seu drink. Então a gente vai colocar um splash, certo? 15ml mais ou menos, um splash. Ó. Tocou, tirou. Beleza? Acabou. Temos aqui o rum e temos aqui o rum de coco. Agora a gente completa com suco de abacaxi. Maravilha. Vem com a bailarina. Mexe bonitinho. E é isso aí. A gente vai fazer uma guarnição. Cadê minha faca? Cadê minha faca? Aqui. A gente vai fazer uma guarnição de limão, de rodela de limão. Então, eu vou cortar uma rodela. Não preciso nem mostrar isso muito pra vocês, né? Vou confiar na inteligência de vocês. Apenas uma rodela. E eu vou fazer um corte vindo do centro até a casca. Até romper a casca. Certo? Pra eu poder encaixar ali no copo. Não cortem usando o balcão, tá, pessoal? Vou fazendo aqui pra mostrar pra vocês mais fácil. Botou aqui no canto. Canudinho. Perfeito. E temos aqui dois drinks extremamente fáceis de fazer. Extremamente rápidos de fazer. Com ingredientes extremamente comuns de você encontrar numa festa. E você tem esses dois drinks incríveis pra impressionar seus amigos, pra agradar a galera, pra curtir esse rolê. Então dá uma olhada como é que ficou esse drink. Eu já volto. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa receita. Não esquece de deixar o like antes de ir embora. Ajuda a gente na divulgação desse vídeo aqui. Porque é isso que faz o canal crescer. E isso que faz a gente ter ainda mais vontade de trazer mais conteúdo pra vocês. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui sempre com a gente. Sempre comentando aqui embaixo. Deixando sugestões de drinks que vocês querem ver. Então façam isso. Deixa aqui nos comentários. Deixa a gente saber o que vocês querem ver aqui no canal. Pra gente poder trazer pra vocês. E muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando sempre a gente. Principalmente vocês que são profissionais da área. Vocês que estão começando. Vocês que estão aí se desenvolvendo. É muito legal ter vocês junto com a gente. Beleza? Então até o próximo vídeo. É nóis! Ah, e se você quiser aprender o que a gente faz aqui. Mas aprender a fundo. Conseguir harmonizar sabores. Criar belas apresentações com seus drinks. Impressionar as pessoas. Se tornar inclusive um profissional pra qualquer lugar do mundo. Aqui a gente dá curso. Onde você vai aprender a se tornar o bartender contemporâneo. Esse bartender dinâmico e criativo. Que impressiona todo mundo em qualquer lugar. Aqui no Red Show. Onde a gente grava esses vídeos. E vocês acompanham a gente todas as semanas aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conseguir mais informações. E se inscrever nesse curso que é presencial. Aqui em São Paulo, Santo André. Beleza? Então até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho